Linha do Tempo da Fotografia Acervo MIS A história das câmeras remonta a um período anterior ao surgimento da própria fotografia. A câmera obscura era um tipo de aparelho óptico usado na época do Renascimento, que consistia em uma caixa de madeira, que podia ter desde alguns centímetros até a dimensão de uma sala, com um orifício em uma de suas faces, que permitia a passagem de luz de uma fonte externa para o espaço escuro, projetando uma imagem invertida daquele objeto no lado oposto. Entre os precursores da fotografia está Joseph Nicephor Niepce, 1765 a 1833, reconhecido por ter sido a primeira pessoa a encontrar uma maneira de fixar uma imagem produzida em uma câmera obscura, em 1826, utilizando uma espécie de asfalto como substância fotossensível. No entanto, esse processo resultava em imagens de baixa qualidade, que necessitavam até oito horas de exposição para que a imagem se fixasse na superfície. Outro precursor foi Louis Daguerre, 1787 a 1851, inventor de um dos primeiros processos práticos da fotografia, conhecido como o Daguerreótipo, em 1837. O processo de impressão de Daguerre resultava em imagens mais nítidas e durava aproximadamente 30 minutos. O Daguerreótipo consistia em uma imagem fixada sobre uma placa de cobre, com um banho de prata, formando uma superfície espelhada. As imagens produzidas eram únicas, fixadas diretamente sobre a placa final. Paralelamente, o cientista e químico inglês William Henry Talbot, 1800 a 1877, desenvolveu, a partir de 1836, outro processo fotográfico chamado de calótipo ou talbótipo. Talbot ficou frustrado pelo fato de que as imagens da natureza por ele refletidas em uma câmera obscura não pudessem ser fixadas em um papel e estivessem destinadas a desaparecer. Movido pelo desejo de fixar as imagens, ele notou que um papel sensibilizado com nitrato de prata e ácido gálico, após ser exposto à luz por cerca de 20 minutos, produzia um negativo que, então, podia ser fixado em uma solução de hipossulfito de sódio. E, quando seco, em contato com um papel fotossensível, produzia a imagem em positivo. Segundo a filósofa Susan Sontag, em sua obra Na Caverna de Platão, desde que a fotografia teve início, em 1839, praticamente tudo foi fotografado. Ao nos ensinar um novo código visual, as fotos modificam e ampliam nossas ideias sobre o que vale a pena olhar e sobre o que temos o direito de observar. Em um período de pouco mais de 150 anos, as câmeras evoluíram das câmeras obscuras até as mais avançadas câmeras digitais. Hoje em dia, qualquer pessoa pode ter uma câmera disponível em um smartphone do tamanho do seu bolso.